ah moleque ali? O que está na frente ali, ó? Depois dentro Vamo pegar uma... a, buguei Vamos fazer isso! Os recursos são poucos! Usem-os corretamente! O Sector Bravo caiu para os Estados Unidos. Estou fazendo tudo os campeonatos offline do 1st. Vou pegar o furacão de novo. O que está acontecendo aqui é virtual, mas... Já pensou na vida real, velho? O regraço que a pessoa não deve passar? Olha como que é o bagulho, velho! Olha o tanto de paraquedas! Pegando carona! Ah, acabou o mapa! Oh, que merda, velho! Tchau, tchau!